Agenda do Episcopado neste ano. A boa notícia de hoje com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. O Brasil inicia em 2024 com a arquidiocese de Aracaju Vacante, a prelazia de Itacoatiara sem prelado titular e 12 dioceses sem bispos, incluindo o João Azeiro na Bahia. Desde janeiro do ano passado, Cantinópolis aguarda o sucessor de Dom Giovanni Pereira de Mello. As dioceses de São João da Boa Vista e Catanduva estão vacantes desde o início do ano com as renúncias de Dom José Carlos Brandel Cabral em São João e de Dom Waldir Mamed em Catanduva. A posse de Dom José Ionilton em Marajó não foi marcada a data. Em março, Dom José Ionilton faz 62 anos de vida. Dia 8 de novembro de 2023, Dom Beto Bress foi nomeado arcebispo coadjutor de Maceió em Alagoas, atuando com Dom Antônio Muniz Fernandes. A posse está prevista para o dia 6 de janeiro. Dia 27 de janeiro, o arcebispo metropolitano de Mariana, Dom Ayrton José dos Santos, ordena Dom Geraldo de Souza Rodrigues para bispo da diocese de Januária. A diocese mineira ficou vacante em dezembro de 2022, quando Dom José Moreira foi transferido para Porto Nacional. Somente em 25 de outubro de 2023, Dom Geraldo foi nomeado para Januária. Novidades para 2024. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música Música Música